... pra mostrar mais um negócio horrível. Primeiro, nada de que eu falei nas primeiras filmagens que eu já fiz, deu certo, a quadra não foi feita, só pintaram e trocaram a tela, isso não serve quase de nada. O banheiro público daqui de dentro tá uma porcaria, uma nojeira, cheio de crosta preta no chão, cheio de merda. Se a gente olhar hoje, mal a gente pode andar na calçada da frente da praça, porque não botaram aqueles lixeiros grandes de obras, botaram na rua, que não dá pra gente passar dificultando também o trabalho de bolinha da batatinha aqui e de muitos comerciantes que tá numa nojenta, tá feio. A gente pode ver aqui, vai até o outro lado, colocando areia nos pontos ali que a gente não tem mais ali, parte lá de baixo dos pregraus, então uma nojeira, tudo quebrado, os balanços quebrados, a gente não pode trazer uma criança, a gente chega à noite aqui na praça, não tem iluminação, praça, já tá dizendo, área de lazer, é pra você vir, ficar tranquilo, em qualquer canto da praça. A gente anda hoje na praça, é só escuridão, só são coisas feiras que a gente vê, que a gente não precisa nem citar, que o olho de todo mundo que mora aqui vê. Então a gente quer mudar isso aí. Cadê você, Mário Ricardo? Cadê você? Cadê você, Mário Ricardo? Cadê você, Mário Ricardo? Tchau, tchau.